E aí galera, beleza? Medos é Geek aqui trazendo pra vocês o segundo episódio da nossa incrível série de Ark Lost Island, ao meu lado, meu sempre do Abel. Salve galera, bora deixar muito like nesse vídeo. Isso aí, seus lindos, conto muito com o like de vocês e desde já quero agradecer o super apoio que vocês deram no primeiro episódio. Lembrando que aí na descrição tem a playlist completa da série, a gente vai fazer essa série do começo até o boss. Então fiquem tranquilos que aqui vai ter muito conteúdo de Lost Island. E também galera, estamos jogando aqui nos servidores sobreviventes Brasil, servidores pra quem é membro lá no canal do Abel. Gente, o Abel tem mais de 10 servidores, todos em cross e um deles é esse servidor novo aqui que é o Lost Island. E a gente aqui vai se aventurar muito, seus lindos. E é o seguinte galera, no EP passado nós fizemos aqui as flechas sedativas, tá? O Abel também pegou a xixitina, a queratina dos bichinhos lá. Cadê Abel? Tô meio cega. Não tô vendo. Deixa eu ver, cadê? Vem em cima aí, mãe. Cadê? Ah, meu Deus do céu. E hoje vamos fazer... Segunda Geek. Vou fazer, gente, as celas dos piteiros. Vou fazer a cela primeiro, porque a gente vai domar piteiro. É uma coisa certa, tá? Não tem discussão, então a gente vai tomar os piteirinhos. Eu tinha até... Eu acho que eu tô até com a... Não, não tô mais. O Abel tinha me dado uma flechada na perna, gente. Tinha uns comp atacando a gente aqui. Deixa eu colocar essas carnes pra assar aqui. Pera aí, meu ojo. E vamos em busca dos piteiros. A gente viu os piteiros aqui perto. Eu não sei se eles vão estar ali ainda, né, gente? Mas... Vamos dar uma olhada. Deixa eu guardar tudo isso aqui. Tem um aí? Ó, duas celas prontas, Abel. Eu vou deixar a cela dentro do baú aqui. Tô com 56 flechas. Eu vou levar um pouco dessa flecha aqui normal. Eu vou levar tudo, na verdade. Beleza, upei o nível. Nossa, cinco níveis, gente. Vou upar aqui. Quatro, cinco, top. Independente do nível, vamos domar, gente. Tem um vermelho. Ai, colorido do evento. Eu quero, meu anjo. Que nível? Cinco, cinco. Boa! Ó, gente, boladeira nele. E foi. Nesse aqui, meu anjo. Beleza. Ah, o outro fugiu na hora. Ah, porque eu atirei nesse. Ó, duas na cabeça. Vai lá, meu anjo. Ah, não, não, não vai não. Aí! Cadê o outro? Deu. Ó, atravessou o rio. Olha lá. Tá lá do outro lado lá. Não acredito nisso, cara. Nível 5, 5, galera. Vai nos ajudar muito, tá? Independente do nível, a gente só quer chegar até o nosso destino. Da nossa base nova, tá? Tem mais um ali na frente, Abel. Só que aí tem um problema, gente. Ele tá voltando, acho, não? Hã? Não, tem outro aqui, ó. Aquele lá? Não, ele tá lá do outro lado do rio, lá. Aqui atrás, aqui atrás tem um. Cadê? Aí atrás, aí. Onde? Não tô vendo, não. Deixa eu ver. Nossa, aqui é o local do piteiro, gente. Ah, tem um voando. Deixa eu ver. Ah, esse aí. Cadê o outro que você falou? Não, é um voando, só. Um voando. Não, desce aí, cara. É, tá descendo. Eu sei pra ser nível bom. É, não temos luneta, não sabemos o nível. Nada disso, né, gente? Deixa eu ver se tem algum aqui na praia. Agacha morrer, daí nós estamos ralados. Ó, aqui, ó. Tem um pousado aqui, ó. Ah, deve ser de alguém. Acho que é de alguém, hein? Mas tá sem cela. Vou chegar pertinho na esperança. Tá descendo. Deixa eu ver, Bel, esse aqui. Domado, ê. Tá descendo aqui também. Que nível que é esse aí? Dez. Ah, não, não, não. Deixa eu ver esse aqui. Ai, acabou a estamina. Tem outra aqui. Esse aqui é nível... 5,5. Boa. Achei um, ó, Bel. Boa. Ah, é o mesmo que eu vi, ó. É o mesmo? É. Duas na cabeça, gente. Espera um pouquinho. Aê! Boa. Nice, meu anjo. Boa. Dois veteiros. Dois nível 5,5. Show de bola, galera. É o seu crime. Ah, meu Deus. Eu sei o que você tá falando. Pronto? Pronto. Vai que nível é. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Caraca, Bel. Mas tá pronto assim no segundo dia já. Claro que sim. Ah, meu Deus. Meu Deus. Nível 25, Bel. Não, calma aí. Calma aí. Eu tenho 66 slash. É o que eu tenho. Será que dá? Dá sim. Ai, meu Deus, galera. Pronto. Pause esse vídeo agora. E digita aí se você acha que vai dar bom ou vai dar ruim. Meu Deus. Sério isso? Claro que você vai parar o meu arco aqui. Senhor. É, galera. Essa aqui vai ser a única maneira de prime aqui. Na verdade, eu prefiro até enfrentar um Bronto do que o Estego ultimamente. Bora. Ai, meu Deus. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi, meu anjo. 55 de dano. E vem. E vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa, Bel. E se esse cara tiver logado ali, ele vai levar uma rabada do Bronto. Coitadinho. Da casinha. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Ele tá vindo em mim. Por um doguinho, gente. Por um cachorrinho. Ai, meu Deus. Tem que vir mais pra cá, senão ele vai bater no hospiteiro, lembra? Ai, 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 ai. Pedra. Eu vi esse dano, hein? Vai, 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 vai. Ai, não. Fiquei bugado. Ai, 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 ai. Levei também. Opa, levei uma também. Ai, 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 ai. Cuidado, corre. Não atira. Tô correndo, tô correndo. Relaxa. Beleza, tô correndo. Tá. Ai, meu Deus. Vou pegar a distância dele. Isso aí. Nossa, eu tô presa nas pedras, Bel. Cuidado. Tem muita pedra aqui. Tá sangrando pra caramba, já. Tá. Tá indo atrás de você. Acho que ele desistiu já da vida. É, acho que é uma hora que ela... Ele corre, né? Não sei. Ele corre. Foi tão dando. Olha aí, gente. Tá errada. Morre, Bronto. Vocês tão vendo, galera. É os mitos. Segundo o EP, já tamo matando o Bronto. Bugou, bugou. Tá errada. Ai, meu Deus. Vai. Yeah! Easy peasy. Vamos passar perto e pegar todas as flechas. Ó. Ó, gente. Ó. Passei perto e peguei as flechas. Aí, ó. Peguei mais. Show. Picareta pra pegar carne, gente. Usar a Pyke. A Pyke. Ah, a Pyke. É. Quando tá na inicial, a Pyke tira mais pra mim. Olha aí, galera. Sem ser de metal, tá vendo? Tá vendo? Aí, quebrou. Já quebrou a minha, meu anjo. Usa a tua. Eu tô pegando toda a flecha aqui dele, ó. Toda a flecha. Vai lá, meu anjo. Pega o resto aí. Tudo demais. Aí, ó. Olha a carinha dele, gente. Tadinho do Bronto. Aê. Ele tinha inventário. Deixa eu ver o que tinha dentro dele. Ah, acho que é a coluna. Ah, as vértebras só. É isso. E ganhamos nível. Três níveis. Vou colocar vida. É, vou colocar vida agora, gente. Beleza. E dá. Tem um Parasauro aqui, ó. É, é um grifo. Não dá pra levar Parasauro, meu anjo. Ah, é domado. De quem que é esse Parasauro? Humano. Muito criativo. Beleza. Vamos colocar aqui. Vamos ver. Comeu uma. Aê, meu anjo. Vai, comer duas só. Duas? Nossa, gente. Os dois aí comer dois, então. Dois são cinco, cinco. Os dois são cinco, cinco. Você acredita? Joga no bicho. Né? Ó, tem o outro. Tá lá do outro lado do rio. Eu nem lembro qual era o nível daquele. Acho que a gente nem viu. Viu, acho que era... Era o quatro, cinco que a gente tinha falado antes? Acho que é... Não, é um quatro, cinco ou cinco, não? Não, os dois são cinco, cinco. Esse aqui é cinco. Acho que aquele era o quatro, cinco. Eu acho, nem lembro mais. É o quatro, cinco, cinco, cinco. Beleza, enfim. Tá aqui o bichinho. Lá, lá, lá. Come, meu filho, come. E o compi é... Boa! Vem cá, vem cá. Corre aqui. Esse compi é chato, né? Ô, bichinho chato. Bichinho xarope. Vou pegar a couro dele aqui. Nice! Vem cá, meu filho. Vem aqui, piteiro. Me obedeça. Vem cá. Beleza, meu anjo. Já vou colocar aqui a cela dele. Começando bem, né, gente? Boa, boa. Aí. Senta aí, meu filho. Beleza. Vou pegar aqui a cela dele. Que lindo. Esse rosa é meu, meu anjo. Ó, deixa aí nos comentários, galera. Um nome bonitinho pros nossos piteiros. Bonitinho. Eu liguei essa tocha, gente. Essa tocha não? Esse negócio aqui? Eu acho que... Eu acho que eu nem liguei. Ó, a Bel colocou pedra. Pedra não. Ô, madeira. Aqui. Ah, já liguei e já apagou, já. Pera aí. Aí. Boa. Show de bola. Vamos ver o outro lá. Tá quase domando. E agora a gente tem voador. Olha só. A Bel tá upando o meu piteiro, gente. Domou. Domou outra, Bel. Domou. Ai, que peso que você tá. Não dá pra carregar, não. Esse piteiro não vai. Aí, ó. Ui. Ó, tinha mais um ali, ó. Tá descendo aqui, ó. Ah, era o nível 10 que você falou, né? Acho que era o nível 10. Show, galera. Show de bola. Eu vou pegar o do Abel aqui e vou levar lá pra ele. Se bem que o meu piteiro acabou de estar, mina. Não consigo levar ele. Vem, piteiro. Não, melhor que o outro piteiro tava... Tava andando junto comigo. Aí, ó. Não, ele tá sem sela. Tem que pegar a sela aqui, ó. Ui. Ah, a gente já pega, já. Não, esqueci, ó. Tem uma fogueirinha ali. Nossa, piteiro do céu, meu filho. Vem, me segue aqui que a gente anda mais rápido. Vem pra cá, piteiro. Chega pra cá. Eu não acredito nisso. Você tá vindo andando? Tá sem estamina, coitadinha. Meu Deus. Isso é novidade pra mim. Tchau, losers. Ah, meu Deus. O B... Tem que... Não, ele tá com... Mas o que que tá acontecendo, fio? Cheguei. Beleza. E agora é hora de mudança, galera. Vamos pra nossa casa nova, né, Abel? Bora. Ó, vou recolher aqui a nossa cama, já. Vamos ver o que que tem de importante pra levar. Quitina. Narcótico. Flecha. A skin do parasauro. A sela do teu parasauro tá aqui também. Peguei. Couro eu acho que vou levar também, Abel. Eu acho que demais aqui. Não é importante. Dá uma olhada ali no... No baú, Abel. Ver se tem mais alguma coisa que você não queira. Que você queira, quer dizer. Aí eu vou... Nossa, 250 de estamina. Deixa eu ver o meu. Nossa, pior ainda, né, gente? Ó, upou o nível agora aqui, ó. Beleza. Vou colocar dentro do meu piteiro. Ver se ele carrega. Vou ver se ele carrega. Esse peso todo aqui, ó. Nossa, mais ou menos, mas carrega. Acho que não, né? Beleza, carne. Vou levar um pouquinho. Essas carnes podras aqui também. Agora tá levando tudo. Recolher. Tá, deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se tem narcótico aqui dentro. Tem um. Ih, não dá pra levar esse aqui não. Vou quebrar então. Ah, tô mudando. E recolher. Beleza, galera. Ó, vamos jogar fora esse aqui, ó. Pra sumir rápido, ó. Aí não fica essas bolsinhas voando aí, ó. Que é tão feio. Aê! Pegou todo o mapa. Ô, meu Deus do céu, Abel. Quer segue? Não, não vou mais te... Vai ficar voando agora. Não quero mais saber. Aí, ó. Tá feio aí, mano. Nossa, apertei ali e peguei tudo. Show de bola, meu anjo! Show de bola. Bora então pra nossa nova casa. Bora. Se bem que aqui nem casa era, né? Beleza, meu anjo. Deixa eu abrir aqui. Galera, meu mapa resetou. Eu não sei porquê. Inclusive, tem até uma localização aqui, ó. Que eu tenho que tirar, ó. Que nem é pra estar aqui. Isso aqui... Aí, ó. Removi. Beleza. A nova casa, galera, é pra essa direção aqui. Meu mapa resetou. E eu perdi todas as localizações. Mas tudo bem, né? Vem pra cá, meu anjo. Chega pra cá, dona Maria. Chega pra cá. Chegou. Nossa, Bel. O quê? Acabou a estamina. Eu esqueço que não dá pra girar. Ah. Eu tô indo girando. Vem, louco. Espera aí. Você nem sabe pra onde é, menino. Aí. Opeio nível aqui. É muito lento esse piteiro. É melhor? Nem trouxe carne pro meu piteiro. Podia ter... Pipiteiro! Ó, eu pôr dois níveis quebrando uma árvore do chão, Bel. Brinca pra ver. Aí, ó. Os bichos upam, gente. Se vocês ficam batendo em árvore, sabia? Olha só, quer ver? Ó, ó. Fica de Rodrigo Demetro. Tá vendo isso aqui? Ó. Tá upando que eu tô batendo em árvore. Serve pra qualquer dino, tá? Mas claro que os dinos que não estão upados ainda. Vocês vão upar um rex que já tá com, sei lá... Uma árvore, né? É, não tem como. Ó, mais dois níveis aqui, ó. Olha aí, ó. Show! O piteiro tá nível 8 e 9 já, Bel. Um monstro! Beleza, não vou girando, gente. Deixa eu abrir o mapa aqui, ó. É pra essa localização aqui. É um biome... Um biome, nossa. Biome! É um bioma que a gente já tem base na série, em lives, no canal do Abel. E eu tô fazendo algumas lives lá também, gente. Só que é um outro local diferente. Lá a gente tá fazendo lives no servidor aberto. E aqui é no servidor fechado do Abel. Mas é no mesmo... Como que eu posso dizer? Bioma mesmo, né? Acho que é bioma o nome. É, mesmo bioma. Mesmo bioma. É, é uma floresta tropical muito linda, gente. Eu quero muito morar aqui, porque pra mim é o bioma mais bonito desse mapa. Amazônia. É, tipo um gurnal da vida, né? Tipo um Amazônia mesmo. Ó, acabou a estamina. Já vou sentar aqui. Recuperar um pouquinho. Vou tomar uma aguinha aqui. Aproveitar. Encher o cantinho. Comer uma comidinha. E vamos lá pra nossa viagem, meu anjo. Ó, vamos subindo aqui, Abel. Não sei se você tá me vendo. Ó, Abel tá ali atrás de mim. Beleza. Aqui foi onde a gente domou na série em lives o Sinomacrops, galera. Que é um local bem legal e tem bastante deles, tá? E tem bastante crocodilo, tem bastante animais aqui. Só que alguns não são tão legais, né? São os animais meio tenebrosos, né? É, a estamina já tá acabando. Meu Deus. Ai, Jesus. Vou ter que sentar aqui, gente. O que? O Abel tá vendo um bicho ali. Não sei, desce aí pra ver. Não consigo ver. Nós iremos, gente. Agora eu vou falar pra vocês o local que... Iguanodonte mesmo. Nós vamos morar, gente, num templo. Isso mesmo, gente. Tem um templo aqui nesse bioma que é lindíssimo. Deixa eu ver se eu vejo ele. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo, Abel? Daquele drop. Bem perto do drop. Ali! E, gente, é um local muito... Muito lindo. Bem grandão. Inclusive, fiz um vídeo... É... Mostrando os cinco locais mais incríveis aqui de Lost Eyes. Onde esse local aqui está entre os cinco. E, claro, que dá pra fazer uma base muito bonita lá. Então, com certeza, a gente vai morar naquele local ali. E eu acho que vai ser bem legal, gente. O Abel já tem vários planejamentos na cabeça. Eu espero, né? Com o Abel, o nosso arquiteto, gente. É ele que faz as nossas construções aqui. Isso aí. Vai lá, meu anjo. Ó, tapejara ali. Aí! Chegamos! Olha só que legal esse local. Gente, vou abrir aqui no mapa pra vocês verem a localização. Bem certinha, pra quem não viu ainda. E aqui na frente, a gente tem um local pra colocar os dinos aquáticos. Aí você vai entrando aqui. Olha só que bonito, ó. Só que, normalmente, tem muito jacaré aqui. Eu vou chamar esse local de templo dos macacos. Porque tem macaco ali. É um templo, né, gente? Então, a gente vai estar morando aqui, ó. Olha só, gente. Ninguém construiu aqui ainda. Nós seremos os primeiros moradores. Já vamos encher de pilar aqui. E é um local muito lindo. Olha só, galera. Olha que lugar lindo. É muito massa. Ó, aqui a parte de cima também é bem legal, né, meu anjo? É, dá pra morar lá em cima. É, mas o ruim é os dinos, né? Vai ter que ficar descendo essas escadas toda hora, né? É, o negócio de ir lá embaixo e mora lá em cima. É, tem essa parte da frente aqui também. Faz a casa aqui, ó. Ó, essa parte aqui também tá bonita, Bel. Essa parte aqui, ó. Dá pra fazer uma varandinha aqui bem bonita, ó. Onde? Aqui? É, a primeira parte, aham. Também dá. Tá linda essa parte aqui, hein? A gente tem que ver onde vai colocar os primeiros pilares. Mas eu acho, Bel, que vamos começar nessas casinhas aqui já tão fechadas, que daí a gente consegue... A gente consegue fechar com mais facilidade, porque ela já tem teto, parede, o que você acha? Pode ser. Pode ser? Beleza. Então vamos iniciar nessa casinha aqui, gente. Olha só que bonitinha que é por dentro. Nossa, a Bel já tá farmando, gente. Meu Deus. Ó, já tá farmando. Ah, engraçadinho. Ó, é o seguinte, Bel, eu vou fazer aqui, tentar fazer umas fundações aqui pra você colocar alineado bem certinho. E eu acho que ali, galera, dá pra gente baixar as fundações também. Deixa eu dar uma olhada ali. Vou pegar aqui mais umas palhas, madeira. Vamos bater aqui. E vou pegar fibra. Acho que fibra a gente não pegou ainda. Deixa eu ver. Aí. Ih, tô escutando o Raptor, a Bel. Lá atrás, brigando com a H. Nossa, é a Alfa. Ih, é a Raptor Alfa. E agora? Agora, tenta agrar ele pra longe, porque eu tô pesado. Eu também tô doido. Deixa eu fazer um baú aqui. A Gacha ainda tá batendo nele, peraí. Meu Deus, peraí, galera. É metal nesse bicho. Hã? Eu peguei o teu. Aqui, ó, vem cá aqui dentro, a Bel. Peraí, pega. Não consigo nem andar aqui, bicho. Aqui dentro tem um baú pra colocar as coisas. Aí, coloquei. Ah, tá subindo o teto, peraí. Deixa eu ver o outro aqui. Meu Deus. Meu Deus. Peraí, gente, vamos ver. Ele tá aqui na nossa casa. O que? Tá vendo que ele tá aí. Aí, eu tô vendo ele aqui, ó. Ele tava em mim, ele tava em mim. Meu Deus, esse bicho aqui dá uma mordida nele nós. Já era. Caraca, gente, que azar. Meu Deus, buguei ali. Ele tá vindo, ele tá vindo. Nossa, que susto. É um mosquito. Vem pra cá, o coiso. Então, tô, tô conseguindo. Beleza, gente. Meu Deus. Ai. Tá, pega. Sai fora. Tô levando, Abel. Tô levando. Beleza, tô aqui. Nossa, ele ainda tá vindo aqui. Preciso levar ele pra morder em algum bicho, gente. Se ele ficar lá perto da base, já era. Nossa, como ele é rápido. Meu Deus. Ah, calma, tá aqui. Tá, ele tá aqui agora. Não. Vem pra cá. Beleza. Nossa, ele é muito rápido. Meu Deus. Vou ficar aqui perto desse estego aqui, ó. Aí ele vem lutar com esse estego aqui e me esquece. Beleza. Aí. Eu tô com o teu piteiro, agora que eu vi. É, você pegou o meu. Deixa eu ver. Eu tô no teto. Vem pra cá, Lazareto. Aí, agora ele vai vir aqui no estego, gente. Nossa, vem pinado no estego. Aí. Show de bola. Consegui, consegui, consegui. Beleza, gente. Não dá pra deixar esses alfa perto de base nenhuma. Isso aqui destrói o que a gente nem tem. Meu, cadê? Ah, aqui o templo aqui, ó. Tem até um caminhozinho aqui, ó. Ah, que legal. Show de bola. Vamos construir aqui, então. Desse lado aqui, ó. Beleza. Ó, seguinte, galera. A fundação ali ficou bem alta. Então, meu anjo, se você puder me ensinar aqui a como baixar a fundação, já mostra pra galera como é que faz. Pra gente poder baixar a fundação aqui, galera, e fazer um chão mais rente, ó. Tá vendo que tá muito alto, ó. Tá super alto, então. Isso aí, Zé. É, deixa eu pegar as coisas que tá aqui. Aí, peguei, Abel. Pega aqui um pilar pra ti, ó. Beleza. Tem duas fundações aí? Não, não tenho nada. Eu vou pondo? Claro, vai lá. Ah, tá. Eu achei que você ia colocar. Tá rebaixando aí. Não, o problema é o seguinte. É colocar aqui no cantinho certinho. Tá, faz o primeiro aí e daí eu faço os outros. Eu já vejo como é que faz. Eu vou ficar nervoso. Ó, galera, tem vídeo no canal do Abel ensinando a rebaixar fundações, tá? Mas agora a gente vai ensinar em vídeo aqui pra vocês. Vou fazer um esquema diferente aqui pra alinhar com a porta. Beleza. O Abel vai começar... Ai, meu Deus. Tem um bichinho aqui, ó. Ele vai morrer pro punch. Eu tenho fé que ele vai morrer. Olha, tá pejado, Abel. Pousando bem aqui em cima. Ah, não. Mas olha que ousadia. Sai fora. Mata ele, punch. Mata ele, punch. Mata ele. Ele tá... Tem um dilo aqui, Lazarento. Deixa eu ver. Vou colocar aqui mais estamina. E... Deixa eu ver. Comida. Comer um pouco aqui também. Beleza. Nossa, ele não matou. Ai, eu vou... Ai, meu Deus. Aí. Beleza. Eu não vou domar essa coisa aí, não. Eu, 150. 115. Nossa. My God. Beleza. Cadê? Deixa eu ver. Ó, Abel colocou a fundação aqui retinha aqui primeiro, tá, gente? Pra poder ficar a porta bem no meio. Porque senão a porta não vai ficar legal. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra colocar. Vou jogar fora esses negócios aqui também. Beleza. Vou comer esses daqui também. Upei mais um nível. Vou colocar... Colocar peso, gente. Vai ser peso mesmo. Beleza, meu anjo. Ó, mete o pilar no meio. Aham. Beleza. E agora? Eu posso ver esse aqui dez vezes. Eu esqueço como faz. Ó, vamos ver aqui se vai rebaixar. Não, não deu. Quer? Vai. Confio em você, meu anjo. Não deu. Êêê. Agora vai. Agora vai. Vou ficar mais longe. Aí. Vocês viram, gente? Agora, tira o pilar daí. Tira o pilar daqui, ó. Tira essa fundação, né? Coloca o pilar nessa aqui. Isso aí. Vai baixando pra chegar ao nível bom. Aí, ó. Aí a gente pega aqui a outra fundação. E ela... Eu acho que já vai estar bom aqui, na verdade. É, aqui não tá deixando rebaixar. Deixa eu ver desse lado aqui. Não, ela deixa. Qualquer lado. Fica apertando o quê aí, se não tá dando? Aí, ó. Aí. Baixou, ó. Tá vendo? Aí, gente. Baixou já. Não sei se tá bom assim. É. Vê pela parede aí. É. Na verdade, o problema é aqui do lado, né? É. Ele vai ficar uma ondulaçãozinha. É. Será que vai conseguir passar a porta? A porta puxa pra fora. É qualquer coisa. Tá, beleza. Deixa eu ver se vai... Se precisa baixar mais um. Acho que sim, ó. Não, esse aqui não consegui baixar. Ó, mas é assim. Coloca o pilar no meio, gente. E vai baixando a fundação. Aí, agora sim. Agora tá ok, Abel. Beleza! Show de bola, gente. Agora dá-lhe construir. Eu só preciso agora... Eu vou deixar esse baú aqui fora com essas coisas. Igual a Abel colocou aqui uma cama. Só pra mim não ficar pesada. Eu vou ficar aqui só com as coisas que eu vou usar. Aqui é palha. Isso aqui. E eu acho que... Eu não lembro se vai... Deixa eu ver. Vai. Vai fibra, madeira e palha. Beleza. É isso aqui que eu vou precisar. Eu vou fazer a fundação aqui agora. Opa, peraí. Ué, filha. Onde é que você foi parar? Meu Deus. Consegui colocar a fundação ali. Show. Vamos pegar mais madeira aqui, ó. Vou pegar esse aqui. Que não dá pra desperdiçar, né, minha gente? Isso aqui é couro e carne. No começo, couro e carne é a vida. Faz muita diferença. Aí eu peguei mais um nível. Vou colocar aqui peso. Show de bola. E vamos farmar agora um pouquinho pra poder fazer a fundação. Nossa, Bel. Você tá upando legal aí. Ah, tá subindo. Né? Ó, vou quebrar esse coqueiro bonito aqui, gente. Ó. Beleza. Hã? Que pedra que eu acho. Pedra eu tenho umas perdidas, né? Olha o trike ali, ó. Já temos um trike ali do lado, ó. Dando sopa. Aí, ó. O que vai faltar, gente? Vai faltar madeira ainda. Nossa. Madeira. Repara. O quê? Repara pra farmar loucamente. Ah, tá. Achei que tinha algum bicho. É, tem um comp ali tentando me pegar. Mas eu vou ignorá-lo. Aí, ó. Show de bola, gente. Deixa eu ver aqui. Vou colocar mais peso porque agora a gente tá construindo, gente. Então, no momento da construção, recomendo vocês colocarem peso quando for construir que você vai precisar, querendo ou não. E vai usar pra pegar uma coisinha ali, e craftar ali, pegar aqui. Aí, ó. 300 de peso. Nice. Agora, vamos colocar as fundações aqui, ó. Mais uma aqui, ó. E todas as que ficam... Todas as que você fizer depois, gente, vão ficar da mesma altura. Tá vendo, ó? Olha só que legal. Tá ficando bonitinho. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Como é que você vai fazer aquela porta ali? Já tem uma ideia? Uhum. Show de bola. Vamos ver, né? Que cobel vai aprontar aí. Ah, é sério isso, cara? Sai, comp! Meu Deus, gente! Matei um. Comp, não é? Não. Ai, meu Deus. É, ele tava em mim aqui e sumiu. Estamina, gente. Vou colocar um pouco mais de estamina. Beleza. Mais quatro fundações aqui, ó. Vale dos dilos. Tem dilo aqui? Bastante. Ah, legal. Bom saber os dinos que temos por aqui. Eu sei que aqui também tem bastante Sinomacro... Sinomascó... Sinomascoro... Pera. Sinomacropes. Sinomacropes. Olha, uma joaninha! De Natal! Que linda, gente. Eu chamo esses bichos de joaninha. Porque realmente eles parecem uma joaninha, né? Cheio de bolinhas e tal. Velocidade de movimento, dano... Colocar um joaninha. Que bom, tá na raiva. Chuva! Tá precisando de novo. Aí, ó. Agacha, gente. Agacha a Klaus. Será que vai dar tempo da gente pegar alguns presentes do Raptor Noel nesse evento de Natal, gente? Será? Então, meu anjo, só que temos um grande problema aqui. O que é? Que vai ficar um... Sobrando um... Aqui, ó. Vai, vai. Aqui, ó. Vai ficar um espacinho ali, ó. Não tem como fazer isso, porque é do... É, da construção pronta, né, gente? É. Será que eu posso pular aqui? Vou pular, gente. Tem algum bicho pra me matar aqui. Já era Medusa Geek. Beleza. Mais fundação. Mais fundação. Nice. Agora faltou fibra, gente. Vamos pegar a fibra aqui. Tem essas flores grandonas aqui, gente. Tá vendo? Mas elas só dão fibra, normal. Como se fosse qualquer outra planta. Eu achei até que elas fossem dar uma planta diferente, sei lá. Podiam ter colocado as plantas R lá do Gênesis, já que eles colocaram tanto bicho aqui. Mas é muito tenso, né? Ah, mas... Não, pra gente pegar nessas plantas, já que eles facilitaram tanto. Tem tanto dino de DLC no mapa, né, gente? Esse mapa aqui tá repleto de dino de DLC, gente. Tem muito dino. Ele tá, tipo, completo, assim. Aí, ó. Mais fundação. Vamos tentar, pelo menos, colocar as fundações ali. Ó, mais quatro, gente. Show de bola. E eu acho que eu vou fazer aqui a roupinha, ó. A calça, o sapato. A camisa eu já tenho. Esse aqui, o capacete. Beleza. Tô aqui embaixo. Tô te vendo aí. Pegar mais madeira aqui. Aí. Aí, eu acho que agora vai dar, gente. Acho que agora vai dar. Vou fazer mais uma... Mais um armário. Você não tá fazendo chão, não, né? Fiz só uma. Ah, tá. É que eu tô fazendo eles. Não, eu fiz oito. Olha só a neblina. Oito? Eita, eu tô fazendo também. É, eu não digo que eu te ficava. O Abel já tá completando o chão lá, gente. Deixa eu mostrar pra vocês lá. Tô subindo. Nossa, olha a lerdeza, né? Só porque eu tô fabricando, ó. Eu tô bem de peso até. Colocar mais um de estamina. Vou tentar ficar com duzentos de estamina. Olha essa neblina. Não dá pra ver nada. Caramba, meu Deus. Aí, ó. Olha aí, gente. Como é que tá a nossa fundação. Aí, aqui, dá pra colocar grade, Isabel, nessas janelas. Ah, eu já tenho uma ideia. Umas gradezinhas. Ó, vou colocar aqui. Vou fazer certinho, gente, nessa série. Vou aprender aqui com vocês. Escada, ó. Escrevendo tudo errado aí. Escada. Ó, o Comp falando que tá aqui, ó. Vou fazer uma escadinha. Olha! O quê? Vocês viram o bichinho novo passando aqui? Ah, assim, é uma cropped também. Ele passou aqui dentro, velho. Que legal. É, que quente é que tá bom nessa carniça aí. É, duvida pra ver. Em breve a gente vai tá domando já pra usar. Quem sabe a gente não use mais que o piteiro até, né? É, não tem como, né, meu? Que bom pra usar. É. Vou exagerar, né, gente? Não precisa exagerar. Beleza. Eu confiei, amor. Ai, sério, Comp, que você vai ficar me infernizando aqui? Ah, não, amor. Você não matou ele. Não. É pra matar ele aqui? Vou dar umas machadadas na cabeça dele. Não em mim. Agora ele foi em você. Eu tô batendo nele, ele tá indo em você, Abel. Eu queria construir um par, não tem ar, amor. Ai, morreu. Não tem, eu deixei tudo no baú. Que piteiro aí? Que piteiro aí, que piteiro. Que piteiro? Nossa senhora. Tá, tem sim, é da medusa. Ih, esqueci. Ó, galera, pra colocar os itens retinho na casa, vocês vão fazer o seguinte, tá? Eu vou até dar a dica. Ah, aqui, ó. Faltou aqui, gente, ó. Vou colocar aqui. Senão vocês vão ficar com toque. Aí, agora sim. A gente vai colocar uma escadinha no chão. Ó, escadinha assim. Sobe da escadinha, pega o que você quiser colocar ali no chão e vai pra frente. Entendeu? E, ó, coloca, ó. Vou colocar bem no meinho. Deixa eu ver se... Ai, meu Deus. Sério que eu cliquei errado, gente? Aí, agora deu, ó. Beleza. Ó. Ficou retinho, gente. Claro que ficou... Nossa, ficou sobrando um monte lá atrás. Mas você pode pegar de novo e colocar, ó. Aqui. Aí, agora sim, ó. Ficou certinho. E dá pra colocar tudo assim no chão, gente. Vou colocar aqui, ó. Ó, de pedra. Olha aí, gente. Nossa. Você viu, gente? Brinca com o abelão pra ver. Ostentação. Ostentação. Deixa eu pegar essa cama aqui. Ah, que pedra. Vou colocar lá também. Ó, nossa casinha. Nossa primeira casinha, né, gente? É claro que vamos fazer umas coisas bem legais nesse templo aqui, né? Usar bastante do local, né? Que tem aqui. Que é bem grandão. Ó, colocar a caminha. Vou colocar aqui a fogueirinha também. Nossa. É essa aí que eu vi, que eu falei. E agora eu vou colocar tudo aqui dentro desse baú aqui, ó. Você ralou, amiguinha. Você vai matar ela? Não, não. Ó, tá. Ah, em breve. Aí, eu vou colocar essas coisas pra lá. Nossa, agora deu até um silêncio, né, gente? Acabou a chuva. Aí, ó. Temos até umas plantações aqui, ó. No barro, gente. Ó, isso aqui. Que loucuragem. Show de bola, gente. Aí, ó. Nossa casinha tá começando bonitinha, galera. Ó, vou colocar esse aqui também no chão, ó. Pra você... Eu acho que eu consigo fazer uma mesa. Pra colocar em cima. Mesa. Eu tenho alguns aqui. Deixa eu ver. Ah, não tenho nada. Eu achei que eu tinha. Será que não tá aqui, não? Não, não tenho, gente. Tô enganada. Tá, eu vou colocar esse aqui no chão mesmo. E esse baú aqui também eu vou colocar... Eu acho que eu vou virar esses baús, gente. Eu vou virar esses baús, senão vai ficar errado. Ó, pra virar o baú é só você colocar a escada pro lado de cá daí, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê? Aperta o Q pra mudar a direção dela. Sobe, escolhe o que você quer pôr no chão. Aperta o Q. E vai arrumando, ó. Aí, ó. Dois baúzinhos retos, gente. Cadê? 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 Aqui, ó. Ó, tem um espacinho ali, né? Mas você sabe como é que é a medusa geek. E esse aqui eu vou colocar no chão mesmo aqui. Não tem problema. Só aqui, ó. No cantinho aqui, ó. E topzera, galera. Tá pronta a nossa casinha aqui. A gente vai tá fechando também essas janelas aqui. O Abel falou que tem uma ideia. Não sei o que ele vai aprontar. Mas eu vou mostrando pra vocês. O Abel colocou pilar aqui também. A gente vai tá enchendo de pilar aqui pra ninguém construir. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não se esqueçam do like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Valeu, galera. Falou. Tchau.